Música Pense numa alegria quando o ser humano recebe visita aqui no programa da comunidade Pense na felicidade que é quando o ser humano recebe sempre aqueles beijos, peixinhos, coração explode Que sempre a gente recebe aqui pelo nosso WhatsApp, pelo 991537959 Sabe aquela criançada que nunca deixa passar em branco, aquele beijo, peixinho, coração explode E que sempre pede um aí pra família? Pois é, sabe a família que sempre interage, tá ali apoiando o desejo da criançada? A gente tá junto nisso também Você que tá aí do outro lado, viu que ontem a gente fez o nosso Agora Premiado, né? O nosso Agora Premiado de ontem bombou o Jacleuton O Jacleuton fez assim uma festa, tava todo mundo em casa Tem o vídeo? Ah, o vídeo, o vídeo dos beijos E aí daqui a pouco você vai saber aí a história direitinho do Jacleuton e da Johanna Presta atenção Mas antes disso eu tava falando aqui dos nossos beijos do nosso WhatsApp, né? O 991537959 O telefone que a gente recebe sua foto, recebe seu vídeo Recebe denúncia, sim, porque o nosso WhatsApp é pra denúncia também Mas o nosso WhatsApp é pra aqueles beijinhos lindos, gostosos Que só você que tá aí do outro lado sabe dar E hoje a gente tem dois vídeos de dois jovens, dois rapazinhos Que são fãs do programa É o Júlio Endrio, do Amazonino Mendes E o Joel, do Puraquequara Vamos conferir o vídeo do Júlio e do Joel aqui na tela? Solta pra mim Eu quero mandar um beijo pra você Você é muito linda Eu quero mandar um beijo Marcelo, eu te amo Rui! Aprende com o mestre, Rui! Tu estás vendo o que é um beijo explosivo? O cara até pula Aprende com o mestre, Rui! Beijo, peixinho, coração explode pro Júlio e pro Joel Tem medo, né, cara? Tem medo, não tem? Tem medo de desmontar tudo, né? Ele tem medo de sobrar pra ele aí a conta, né? 11 horas e 5 minutos Olha só, gente Como eu estava falando pra vocês Nosso agora premiado de ontem Foi um bolo da Vovó Tereza E aí na hora que eu disse Alô O Jacleuton Jacleuton Lá do outro lado Não disse alô Ele disse Bolo da Vovó Tereza E levou pra casa Um super bolo de chocolate Coloca a foto dos dois aqui, ó Ele e a Johanna Olha aí os dois Vieram buscar O bolo Lá da Vovó Tereza Lá do seu Lá do Salustiano e da Verônica Esse bolo de chocolate Delícia E a Johanna Veio pra cá E fez a festa Aqui no programa Da comunidade E eu não tava aqui Porque eles tem que vir Buscar a tarde E a tarde eu tô no outro expediente Porque senão o bolo estraga Mas é claro Que a gente tinha que trazer A Johanna e o Jacleuton Pra cá no programa Oi, meu filho Ah, tu ficou tímida agora É? É? Deixa eu dar um beijo pra mamãe Cadê? Me dá aqui o microfone O Jacleuton Segura Ei, segura aqui Segura Isso Johanna Johanna, me diz O bolo tava bom? Tava Tava gostoso? Tava De que que era o bolo? Chocolate Todo de chocolate? Era todinho de chocolate? Era? Tu comeu o bolo todinho? Não Não deu pra trazer Não deu pra trazer Porque toda vez Eu fico querendo filar O bolo do pessoal aqui Né, Johanna? É Johanna, me diz Quem foi que fez Esses teus cachinhos? Minha mãe e minha avó Sabe que eu tava falando Que eu adoro cachinho Que eu coloco cachinho aqui No meu cabelo E o Ivan não gosta Pra ficar assim com teu cabelo Assim, coisa mais linda Porque ele acha Que o cachinho Só fica bonito em criança E aí ele disse Que tu pode A vontade Eu fazer cachinho no teu cabelo Tu acha que eu fiquei bem de cachinho? Ficou Fiquei assim parecida contigo, linda? Fiquei? Ficou Agora me diz Sobrou bolo? Sobrou Tá onde esse bolo? Na geladeira da mamãe Tá na geladeira da vovó E tu não vai comer esse bolo? Por que tu não trouxe esse bolo pra mim? Pra que que é esse bolo Que tá guardado lá? Vai levar pra onde? Vai levar pra onde? Apartamento Vai levar pro apartamento Ela tem uma casinha de boneca Eu tô levantando aqui Peguei o Rui de surpresa Ela tem uma casinha de boneca Que vai botar a família toda dentro Né, Jack Leuton? Me presta Ela quer mandar um beijo Manda um beijo Pode ficar à vontade Pra quem tu quer mandar um beijo, pai? Pra quem tu quer mandar um beijo? Pra minhas amiguinhas Pra tuas amiguinhas? Olha ali, ó Aquela câmera ali, ó Entra, fala Vai, Amanda O Andrew e a mamãe E o Calão Olha pra lá não Olha pra ali pra frente, ó Pronto Aí isso E o Azulejo E o Azulejo Todo mundo Minha avó adora Minha avó adora Beijo E a minha família E a minha família Vamos mandar um beijinho Vamos dar aqui o microfone pro papai E a gente vai mandar um beijo Peixinho, o coração explode Vai, faz o beijo Peixinho Explode Olha aí a explosão Que o Ricardinho mandou pra ti Manda mais um beijo É porque o Rui Que é o nosso colequinho ali, olha O Rui, ele é triste Porque ele não tem cabelo Pra fazer esses cachinhos assim, entendeu? E aí ele não balança muito a câmera Por isso que ele não Quer ver, ó Beijo, peixinho O coração explode Agora ele balançou Que é só pra me contrariar Entendeu? Por isso que ele balançou Jack Leuton Assiste o programa sempre Todos os dias Agora me conta a história da caravana Que ele tava falando ali Vira ali de frente Ali pra aquele ali, ó Ali pro Carlinhos, ó Carlinhos, um beijo Bolozinho Jack Leuton, tu tava me contando Que eu tava lá no mutirão Com a caravana de prêmios do Agora Vocês que lembram da caravana de prêmios do Agora? O Amaral Augusto ficava aqui no estúdio Eu ia pra um ponto da cidade Uma zona da cidade Fazer brincadeira Entrar ao vivo e tudo E o Jack Leuton tava passando lá na hora Inclusive até falei que você tava um pouco cheinha, né? Tava uma gordinha na época A dieta tá top E aí abriu Na época eu fazia a lotação E aí abriu a porta Pra elogiar a beleza dela Aí o rapaz motoqueiro atrás Tira uma coisa com a minha cara, né? Compre um frango Leva lá pra comer na casa dela Seu... É, então ele falou isso Falou, falou Que motoqueiro amargo, hein? Ele parou a lotação Que ele tava pilotando Tava lá no comando Não é porque eu era solteiro, né? Aí... O que é que ele veio? É, não, mas ele fez uma brincadeira Que todo mundo faz Esse tipo de brincadeira Não tem problema Até o Ivan de vez em quando Tira onda comigo aqui Não tem problema nenhum, não Porque eu já era casada na época Isso aí não tem nada É brincadeira Aí ele abriu Patrícia, eu tô brincando, tá? Minha filha Brincadeira, hein, Paty? Aí ele abriu a porta E falou assim Tá gordinha! Nem foi isso, né? Quase ou menos Tá gordinha! E mandaram comprar um frango Pra comer lá na sua casa Aí o motoqueiro foi mandou comprar um frango Olha, eu quero falar aqui pro motoqueiro Eu não como frango Não como Só peixe Só como peixe Porque o franguinho Que não tem nada a ver com a história E com a nossa fome Despenam ele Cortam ele todinho Deixa pra lá E aí a gente não come Mas me oferece um tambaqui Que a gente come É, na verdade, né? E outra Mas antes que eu apanhe em casa Quero mandar um beijo pra minha esposa Patrícia Minha sogra Minha mãe que tá assistindo Lá do Santel Vinho Manda um beijo pra você O coração explode pra elas Solta uma explosão pro menino, Ricardinho O Cauã O meu filho, o Andrew Que tá assistindo todos lá do Nucleonze Que a audiência lá é total Entendeu? E que você continue assim Essa pessoa linda Pra cima Levando informações bacanas Pro toda a Manaus Se agradeço Ter realizado Solta uma filha Tu tá feliz? Tá? Depois a gente vai conseguir outro bolo Mentira, a gente vai conseguir Um bolo meio não Só se tu ligar de novo Pra dizer bolo da mamãe Tereza Tá bom? Tá bom? Galo Coisa mais gostosa da tia Manda um beijo pra todo mundo em casa Manda Manda um beijo pra professora Manda um beijo pra professora Só ano que vem Só ano que vem Agora Ela tá de férias? Oh meu Deus Ela não sabe o que é uma prestação Ela não sabe o que é uma conta no cartão de crédito Né, Jai Cleuton? Vida boa Vida boa Tem que aproveitar enquanto é criança, né? Tá aí, tá bom Obrigada, Jai Cleuton Nada, eu que agradeço De coração Um beijo pra todo mundo em casa Patrícia, minha filha Um beijo pra família toda Ele te ama Ele diz Vem ali naquela câmera aqui Vem pro Carlinhos ali Um beijo pra família toda Obrigada por ter vindo, Jai Cleuton Obrigado, eu que agradeço Na realidade a alegria é nossa Nossa, muito legal E o bolo é uma delícia, olha gente Muito gostoso Fala aí um pouquinho mais do bolo da Vovó Tereza Muito bom, muito bom Era todo chocolate por dentro, era? Tudo padrão Vale a pena ligar e torcer E obrigado a produção por ter sorteado, viu? Que olha, delícia Só sobrou bem porque ela deixou guardar Só um pedacinho pra comer no apartamento Porque senão não ia sobrar nada, né, Jai Cleuton? Obrigada, viu? Eu que agradeço Olha, obrigada, viu amor Dá um beijinho no tia Beijo gostoso Pronto E quem tá elogiando o bolo da Vovó Tereza É quem entende do assunto Porque o Jacleuton, Cleuton, né, pros íntimos lá, pro pessoal lá da casa dele Sabe cozinhar Então ele sabe o gosto desse bolo Então o bolo tava bom Top de linha Mas eu não lidava não Porque o bolo da Vovó Tereza Mas tem que comer um pedacinho, mas aqui não faz mal não Você tá muito bem Se ela tivesse trazido, eu tinha comido Puxa vida, eu nem falei Beijo, obrigada, gente Obrigada, obrigada Um grande beijo, tá, Johanna Beijo Beijo, Johanna Beijo Um beijo Beijo, tia Depois a gente bate foto, tá bom? Ela fica tudo assim Ela tava falante que só ali do outro lado E agora ela tá toda tímida Daqui a pouco a gente bate mais foto, tá, Johanna Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade São 11 horas e 13 minutos Quer saber o que a gente preparou pra você hoje? Presta atenção no que a gente traz pra você hoje De destaque aqui no programa da comunidade Policiais suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens No Grande Vitória, zona leste da cidade No fim de outubro São presos na capital E as investigações continuam A gente vai trazer também pra você as notícias do interior Parintins, Tadeu de Souza traz o balanço de uma operação da polícia militar lá na ilha Onde um adolescente foi apreendido e nove pessoas presas Olha só esse balanço, olha Furto, droga, entorpecente, tudo isso lá na ilha E o pessoal vai ter um sossego agora, o pessoal lá de Parintins A gente também vai trazer notícias de Niamundá Jovem é preso por colocar fogo numa viatura da polícia civil O caboclo tava meio desanimado da vida Chegou lá, ateou fogo na viatura e foi preso Prejuízo do patrimônio público Dano ao patrimônio público Vai responder um processo criminal ainda Agora, né? A gente sai de Niamundá e vai pra Maués Nove detentos fogem por um buraco cavado no campo do presídio Presta atenção nessa notícia Com a chuva a terra ficou molhada, facilitou a escavação e eles acabaram fugindo Olha só o que a gente vai trazer pra você lá de Niamundá E a gente também vai trazer, criançada, atenção Presta atenção que a Larissa Manoela, a atriz da novela Cúmplice de um Resgate Vem a Manaus no próximo dia 12 de novembro E o Agora vai lançar uma super promoção pra quem é fã Você que tá aí do outro lado Olha aí a Larissa Manoela Fica ligado que a gente vai trazer pra você aí Como é que você vai fazer pra participar dessa promoção no Agora de hoje, hein? Dia 12 de novembro Você que tá aí do outro lado pode ver a Larissa Manoela de pertinho ali Olha, face to face, cara a cara, e é muito fácil você participar dessa promoção O que é que você vai fazer? Você vai cantar uma música da Larissa Manoela É, você vai cantar uma música da Larissa Mandar no vídeo, um áudiozinho rápido, não precisa ser muito demorado não No nosso WhatsApp, 991537959 Vai mandar esse vídeo cantando a música da Larissa Manoela O vídeo mais criativo, é óbvio que você tem que fazer um cenáriozinho Dá uma arrumadinha lá na casa, veste uma roupinha legal, faz uma coreografia O vídeo mais legal vai ganhar um par de ingressos pro dia 12 de novembro Pra você assistir a Larissa Manoela do Pôr da novela Cúmplices de um Resgate, viu? Bomba entre a juventude, juventude adora Eu já vi o Jacleoto ali dando uma piscadinha ali pra, 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 pra Johanna Então presta atenção você que tem do outro lado que a criançada adora Vamos dar uma olhadinha pra você saber como é que vai ser aí no dia 12 de novembro Manaus vai bombar com a Larissa Manoela Toca aí Pela primeira vez em Manaus Doze de novembro no Estúdio 5 Larissa Manoela Larissa Manoela Garanta seu lugar Ingressos nas centrais da fábrica Shoppings Amazonas Suma Uma e Estúdio 5 Larissa Manoela Que eu vou te levar Doze de novembro no Estúdio 5 Informações nove dois três três zero três zero um zero zero Realização Fábrica de eventos e ponto com eventos Beleza, você que tá aí do outro lado Atenção, lançada a promoção Criançada que tá em casa Presta atenção, Jacleoto que tá com a Johanna aqui Chega em casa, viu Jacleoto Já prepara logo o vídeo da Johanna Com vocês que estão aí em casa também Na sexta-feira vai ser o resultado da promoção Doze de novembro Com a Larissa Manoela da novela Cúmplices de um Resgate Que estará aqui em Manaus E você que tá aí do outro lado não pode ficar de fora Comece agora a mandar o vídeo Tem que cantar uma música da Larissa Porque você tem que comprovar que você realmente é fã E pra você poder ser fã E só vai ganhar quem realmente é muito fã Tem que saber a letra da música Cantar e caprichar Chama a criança Se a mãe quiser mesmo comer com a menina, vá Vai também participar do vídeo atrás Dançando e tal, tô logo dando dicas De como tem que ser esse vídeo E gente, vai ganhar um par de ingressos E é um passaporte pra ir pro Camarim Vai lá no Camarim conhecer a Larissa Manoela Já pensou que é isso? É o sonho da garotada aí, hein? Então presta atenção Já vai preparando o vídeo Que até o final do programa eu quero mostrar algum vídeo aqui, hein? A gente vai terminar o programa 12h40 E eu quero mostrar você que tá aí do outro lado Já dessa promoção Na sexta-feira, a gente vai continuar mandando aí os vídeos Hoje é terça Vai ter vídeo hoje, quarta, quinta E na sexta-feira a gente vai ficar o programa todo mostrando alguns vídeos E na sexta-feira a gente traz o resultado pra você Que tá concorrendo a essa super promoção 12 de novembro Larissa Manoela E a gente vai te dar um par de ingressos Com direito a conhecer a Larissa lá no Camarote Lá no Camarim Camarote não, Camarim Presta atenção, hein? Fica ligado 11h e quanto, diretor? Me dá o horário aí 11h18? É isso, 11h18 Você que tá aí do outro lado Trazendo, acompanhando o programa Sabe que a gente sempre fala de muitas flores Mas tem também espinhos aqui no nosso programa da comunidade Nós trouxemos aí na semana passada Uma denúncia lá do Morro da Preguiça Sobre a falta d'água O Walter Frota foi lá, conversou com o pessoal A Manaus Ambiental ficou de mandar uma equipe Pra poder resolver esse problema É um problema que já dura muito tempo E o Walter Frota voltou ao Morro da Preguiça Só que agora a denúncia é infraestrutura Problema de buraco Inclusive um buraco que tá trazendo prejuízo E corre o risco de trazer prejuízo A uma casa de um dos moradores De lá do Morro da Preguiça É a denúncia da comunidade Que a gente traz pra você Direto aqui da tela com o Walter Frota Bom, estamos agora aqui na rua de acesso Que faz a ligação entre a rua 46 e a rua 47 A dona Marli, que mora há mais de 30 anos Aqui nesta casa Está se sentindo prejudicada Por conta desse bueiro Que tá quebrando aqui no meio, né dona Marli? Qual é o risco pra sua família? O risco maior é entupir Arrebentar minha garagem Acabar com o carro, com a moto do meu genro Então quer dizer que isso aí desabando Vai desabar meu muro E quem vai curtir? Agora a dona Marli só já entrou em contato Com a Secretaria de Obras O que é que eles dizem? Que vem, que vai mandar Que inclusive mandaram até consertar aí Aí começaram a consertar aqui Passaram essas fitinhas Não, nós vamos voltar Vamos voltar até hoje Nada Já vai fazer, é aniversário esse buraco Deixa eu conversar com o Frank aqui Que está aqui com o protocolo Que deu entrada também na Secretaria de Obras Pra tentar resolver esse problema, né Frank? É, Walter A gente, né Vendo a demanda dos nossos moradores Nós tivemos diretamente com o pessoal do Distrito Sul E levamos essa demanda do nosso conjunto pra lá Vendo a necessidade Que aqui tá um risco do muro da vizinha cair E cair em cima do carro dela Na garagem que se encontra Fala desse protocolo que vocês foram lá Da entrada É, eles falaram que iam mandar umas equipes aqui pra trocar A gente foi lá dia 16, né Dia 16 do mês passado E falamos com o engenheiro Paulo Guimarães E fui atendido pelo Roberto, né Fiz o telefonema de novo pro Distrito E me falaram que as equipes da Zona Sul Estariam na Zona Norte E duas estariam trabalhando em um desmoronamento E aqui, pra resolver aqui O que seria necessário aqui? Aqui tem que reconstruir a transmissão da água pluvial Dessa caixa da direita pra caixa da esquerda Só trocar os tubos Botar os tubos e refazer a caixa coletora da água pluvial ali Tá sanado o problema Pois é, é uma situação aí que já tem quanto tempo? Vai fazer quase um ano Como a nossa vizinha falou aqui, né Então é, essa reclamação aqui dos moradores Aqui do Conjunto 31 de Março O famoso Morro da Preguiça, né Aqui no Japinho 1, Zona Sul de Manaus Esperam que a Secretaria de Obras Consiga resolver esse problema o quanto antes Porque senão, Denas, vão se dar trazendo um bolo aqui E bater os parabéns, né Eu vou, eu vou, pois é Eu vou, espere que a gente vai, que vai Quer dizer, quanto espera? Causiu a revolta da moradora Porque aquela história que eu digo pra você Que tá aqui do outro lado Pra quem tá dentro do problema Um minuto, uma hora Faz toda a diferença Quem tá do lado de fora E não tá vendo o que tá acontecendo Não tá sentindo o problema Um minuto e uma hora Tanto faz como tanto fez Não é assim? Não é assim pra quem não tá vivendo ali aquela situação? Pra quem não tá com a dor do dente? Pra quem, aquela história A pimenta no olho dos outros é refresco Agora a moradora que tá lá Tendo que conviver todos os dias Com esse medo da casa desabar Por causa de um bueiro É um problema O diretor tava falando no meu ouvido aqui É um buraco por causa de um bueiro E que pode cair a casa da moradora Foi isso que o Ivan tava dizendo pra mim Eu ouvi o buraco Eu falei que era um buraco e tudo Mas o buraco é mais embaixo Como diz o ditado popular, né? O buraco é mais embaixo e mais profundo Olha aí a situação que a gente tá mostrando pra você E os moradores tiveram que colocar Esse monte de entulho aí Pra alertar as pessoas Gente, o negócio aqui é profundo Não passem por aqui porque vai atolar o carro Vai ficar uma roda aqui nesse bueiro A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura E a Secretaria Municipal de Infraestrutura Já disse que vai mandar uma equipe ao local Pra tentar avaliar a situação E ver como é que resolve Mas olha só A gente precisa entender Que Manaus Não pode passar por essa agonia Que é bueiro Ou o bueiro tá destampado E vai menino dentro do bueiro E sai lá do Igarapé do Mindu Morto Ou o bueiro tá dando mó buraqueira na rua E tá ameaçando derrubar a casa dos outros Gente Vamos lá Vamos tentar organizar essa situação aqui na nossa cidade Pra que bueiro seja uma solução E não um problema Mas a Secretaria Municipal de Infraestrutura Já nos respondeu E já nos disse Que vai mandar uma equipe ao local Aí a moradora que fez a denúncia Entra em contato conosco à tarde Fale com o Josemar Por meio dos nossos telefones Ou manda um WhatsApp Informando se a equipe foi ou não Que se a equipe não foi A gente amanhã noticia de novo Que a gente é carne de pescoço Tem que resolver O morador paga muito imposto Pra não ter qualidade de vida Pra não ter uma rua direita Pra não ter uma rua organizada E pra evitar que um buraco derrube a casa do morador É muito imposto que a gente paga todos os anos Quatro meses da nossa vida Do nosso trabalho vai de imposto Com essas imagens a gente vai pro rápido intervalo E volta já já Não se esqueça de ligar e participar do programa Já já a gente tá de volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.